ó galera ó de noite os espiões trabalhando isso tudo é falta de serviço em casa? é a hora que achou pra trabalhar né gente? não é não fazer o que? aí ó entregando de novo aí o novato aí o novato botou de noite pra ele não correr aí o novato aí ó o novato é doido vamos ver como é que tá grossa, feita porra e aí o varadona? e aí? não fala o que? não fala nada hoje hoje eu tô mais quieto que dá o salve, só dá o salve bora funda dentro vai, não para não é só que eu tô filmando pra ficar famosa hoje já é seis horas ô, seis horas? hoje eu não tinha criança tu tem horário, tu tem o filho em casa pra dar comida? ainda não é não, funda dentro então tem compromisso com a hora hoje? não tem compromisso só de fazer a entrega o cliente falou pra entregar na velha da noite daqui a gente lá tem chama ainda e aí, tá difícil aí? tá ruim aí? não então não tem umas pedras pra ir de enquanto pra cima ô, não joga pedra não, é só areia olha 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 a cara do Marcos, ó soz não, soz não, senão perde a força ah, Gil, dá um salve, ó olha o salve dele, né? o carro tem seis metros, tu tá perguntando se tem um metro já? é vou medir aí, ó ó galera, ó como é que tá rindo, ó raso, raso, raso ele tá perguntando se tem um metro ó, não é dando dentro do carro aqui, nada de ali, ó eu falei com eles que ele ia acabar duas horas da noite, mas só que, ou da manhã aí, ó tudo puro, ainda não dá pra perguntar se tem um metro ainda, ó meu Deus do céu e aí, velho, tu parou pra aqui beber água, velho? de noite não tem vale não, moço o que é que trabalha, que nem te olha de cabecola, né? que nem um cego o que é a lua, hein? hein, hoje não é dia de lua, quer não? vai virar lubizão o que é, Maradona? o que é? carregada? depois de, de muitas horas depois de uma hora uma hora, porra uma hora uma hora seis e cinquenta e pouca agora tá ruim, não tá ruim, não ae galera, vamos começar a pegar a BR-136, agora subindo, no sentido da porra é um mini passeio é um mini passeio é um mini passeio é um mini passeio aí, ó vai para a BR-136, agora subindo, no sentido da porra é um mini passeio com a BR-136, agora subindo, no sentido da praça Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bebé. Vamos lá. 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 Vamos lá.